Hayden Christensen é um ator canadense americano. Ficou conhecido após interpretar Anakin Skywalker em Star Wars, episódio 2º, Ataque dos Clones Star Wars, episódio 3º, A Vingança dos Sifa. Seu primeiro papel foi na novela canadense Family Passions, aos 12 anos. Em 1994, apareceu no filme A Beira da Loucura, de John Carpenter. Entre 1995 a 1999, apareceu em diversos filmes e séries de televisão, incluindo Strike, Goosebumps, Are You Afraid of the Dark e As Virgens Suicidas, o último dirigido por Sofia Coppola. Começou a ganhar motoridade quando estrelou a série Higher Ground, em 2000, onde interpretou Scott, um jovem usuário de drogas. No mesmo ano, chamou a atenção internacional ao superar 400 candidatos e ser escolhido por George Lucas para interpretar Anakin Skywalker Darth Vader nos dois últimos filmes da saga Star Wars, Star Wars, episódio 2º, Ataque dos Clones e Star Wars, episódio 3º, A Vingança do Sifa. Seu desempenho recebeu críticas mistas, mas o ator se tornou popular entre o público. Foi aclamado por seu desempenho no filme Tempo de Recomeçar, lhe rendendo uma indicação ao Globo de Ouro de melhor ator coadjuvante e alçar-lhe na mesma categoria. Em 2003, recebeu boas críticas por O Preço de uma Verdade, onde interpretou Stephen Glass, na história real do jornalista que falsificou diversos artigos enquanto trabalhava na The New Republic. Em 2004, foi inserido no lugar do ator Sebastian Lewis Shaw na versão remasterizada do filme Star Wars, episódio 6º, O Retorno de Jedi, como o fantasma de Anakin Skywalker. No mesmo ano, apareceu como modelo da marca Lois Vuitton. Em 2005, estrelou Star Wars, episódio 3º, A Vingança do Sifa, pelo qual ganhou o emitível movie ao ar de melhor vilão. Entre 2006 e 2007 apareceu nos filmes Awake, A Vida por um Fio, ao lado de Jessica Alba, Território Virgem, com Misha Barton e Uma Garota Irresistível, uma cinebiografia da musa dos anos 60, e de Cedric, ao lado de Sienna Miller e Gipirce. Em 2008, estrelou o filme Jumper, onde interpretou David Rice, um jovem que tem o poder de se teletransportar, e onde trabalhou com Samuel L. Jackson pela terceira vez e com Raquel Billson, com quem também contracenou no filme Nova York, Eu Te Amo. Em 2009, trabalhou como modelo para a marca francesa Lacoste, sendo o rosto do perfume Lacoste Challenge. Desde 2010, apareceu nos filmes Ladrões, com Paul Walker, Mistério da Rua 7, O Imperador, com Nicolas Cage, O Último Golpe ao lado de Adrien Brody e 90 Minutes in Heaven, com Kate Basso Orph. Entre seus próximos filmes, encontram-se a comédia romântica Little Italy com Emma Roberts, o suspense Nam, At the Edge of the End de Fast Kill, um suspense ação onde contracena com Bruce Willis. Em 2007, começou a namorar com a atriz Raquel Billson, com quem contracenou no filme Jumper. Ficaram noivos em dezembro de 2008. O casal tem uma filha, Briar Rose Christanson, nascida em 29 de outubro de 2014. O casal anunciou sua separação em setembro de 2017, após 10 anos juntos. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal.